Oi pessoal, agora a gente vai tratar de um outro tema, também presente e recorrente na prova do Enem, que são os problemas ambientais e como eles influenciam dentro do nosso cotidiano. A evolução da discussão ambiental também está presente no nosso cotidiano. Há pouco tempo atrás, a gente esteve sediando no Rio de Janeiro a Rio 1-20, que foi o retorno de uma conferência que há 20 anos atrás balizou uma nova proposta para a discussão ambiental. E nesse momento a discussão estava centrada no melhor uso a respeito dos recursos. Cada vez mais a gente sofre a consequência de um consumo desordenado dos recursos hídricos, do solo, a ocupação, mas também a sustentabilidade é o foco central. A sustentabilidade não está exclusiva às questões ambientais diretas, como a sustentabilidade relacionada ao recurso hídrico, como a sustentabilidade ao consumo do solo, ao consumo ambiental, mas também a sustentabilidade em relação à economia, a sustentabilidade em relação às questões sociais. Então a sustentabilidade foi o foco central dessa discussão. Como poderíamos relacionar a evolução e o desenvolvimento da melhor maneira, com menor nível de impacto para todos. Ambiente e o meio ambiente de maneira geral, a sociedade também. Cada vez mais nos deparamos com problemas como aumento da emissão de poluentes atmosféricos, derretimento das calotas polares, aquecimento global, ilhas de calor, problemas do lixo, lixões, peço a atenção sanitário, uma série de ações e necessidades que o ambiente vem nos colocando à prova. A realidade é que a evolução dessa questão ambiental é bem antiga, ainda com o movimento da contrapultura, a evolução dos movimentos de Estocolmo e as evoluções e a relação com as grandes questões ambientais dentro das conferências, como a conferência de Joanesburgo, conhecida como Rio+, e a atual conferência da Rio+, na questão ele trata o seguinte... Rio+, aprova texto sem definir objetivos de sustentabilidade. Conferência adotou um documento que prevê a definição de futuras metas. O texto cita a erradicação da pobreza como o maior desafio no mundo. Esse é um texto do G1. A chamada do texto mostra determinada insatisfação diante da conferência. Qual era o propósito primordial da Rio+, diferente de outras conferências, o propósito não era somente a diminuição da questão de emissão de poluentes, quando o melhor cuidado com relação a recursos hídricos trabalhava de maneira mais geral, de maneira mais holística. A questão era exatamente a sustentabilidade, integrar em todos os elementos uma gestão mais equitativa para um consumo mais racional dos recursos naturais e também uma melhor aplicação para benefício da sociedade. Então a resposta correta para a questão é a letra A. O propósito da Rio+, era formular um plano para que a humanidade se desenvolvesse de modo a garantir vida digna a todas as pessoas, administrando os recursos naturais para que as gerações futuras não fossem prejudicadas. Na verdade, isso é um conceito-chave do desenvolvimento sustentável, ao contrário do que muitos pensam, o desenvolvimento sustentável não é o desenvolvimento sem impacto, porque não existe desenvolvimento sem impacto. É o nível de desenvolvimento com o menor tipo de impacto possível, gerando o maior benefício aplicável.